Da caverna para o além, o sol é filho do bem Buscamos, buscamos vitriol, porque somos legado do sol Da caverna para o além, o sol é filho do bem Buscamos, buscamos vitriol, porque somos legado do sol Este corpo é minha cruz, mas o que compõe o meu espírito É solar, um raio de luz, o que chamam sangue de Cristo O que chamam sangue de Cristo O Cristo solar, o sangue de Cristo Fusão nuclear, o sol sacrifício A gravidade é sua cruz E os seus pós são os portadores da luz O Cristo solar, o sangue de Cristo Fusão nuclear, o sol sacrifício A gravidade é sua cruz E os seus pós são os portadores da luz Da caverna para o além, o sol é filho do bem Buscamos vitriol, porque somos legado do sol Este corpo é minha cruz Mas o que compõe o meu espírito É solar, um raio de luz O que chamam sangue de Cristo O Cristo solar, o sangue de Cristo Fusão nuclear, o sol sacrifício A gravidade é sua cruz E os seus pós são os portadores da luz O Cristo solar, o sangue de Cristo Fusão nuclear, o sol sacrifício A gravidade é sua cruz E os seus pós são os portadores da luz E os seus pós são os portadores da luz